Hoje eu estou aqui com... posso falar que eu estou aqui com um amigo de CES. Eu acredito que você pode entender um pouco, certo? Sim, sim. E aqui eu tenho o prazer de conversar com o Rob da Bandilock. A gente vive falando aí da Bandilock. E eu tenho o prazer de conversar com ele porque eu acompanho a história da Bandilock desde o começo. Eu estava falando... Primeiro de tudo, muito obrigado por ter me convidado aqui. Oh, meu Deus. E, cara, eu estava falando que eu posso dizer que eu tenho um amigo aqui. Um CES amigo, certo? Sim. E eu vejo o seu produto crescendo. Desde o protótipo até essa nova casa aqui. Você é uma estimação na entreprensação, certo? Então, Roby, conta-nos um pouco sobre essa grande história que você tem aqui no CES e também sobre o seu produto. Bom, primeiro de tudo, eu estou honrado de estar com você. É uma jornada tão boa. E é bom estar aqui porque eu não vejo você em uma hora e você sabe como eu comecei aqui no CES. Você está em um lugar e você está em um lugar. Então, quem sabe que você vai para o CES, Eureka Park é muito energético. E esse ano é diferente, certo? Esse ano é muito diferente, mas eu acho que... É um sad CES. É um sad CES, mas, você sabe, olha isso. Nós estamos conectados novamente e eu acho que vai ser... Váxinated e sem masks. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, pessoal, você sabe, mas eu estou honrado de estar aqui. Você tem que seguir esse caminho, então, desde que você viu me, foi um protótipo. Agora, que original, nós realmente fazemos isso acontecer. E é o original Benji Lock com a sua fingerprint. Nós devemos abrir com a minha, então, vamos ver. Aqui você está. A fingerprint, mas também a tradicional key. Essa foi a ideia original. Eu lembro desse cara em uma grande caixa, em uma grande caixa, em uma grande caixa. Oh, mano. Incrível. Oh, meu Deus, sim. E isso foi apenas um protótipo. Mas, você sabe, o que realmente me ajudou a ir mais rápido foi que eu fui para o CES. Você sabe, as pessoas como você, que você cobrou isso, você viu o potencial. Mas, ainda não foi finalizado. Mas, depois, o ano depois, eles fizeram o show Shark Tank. Nunca assistiu o show, mas eles tinham um casting callado aqui. Então, eu fui e fiz, eu esqueci sobre isso. E três meses depois, eles me chamaram e disseram, ''Ei, eu gostaria de trazer você para o show. Cinco meses depois, eu fiz o show e fiz o show. E ended up working out, porque eu parto com o Kevin O'Leary. E então, nós licenciamos a tecnologia para a empresa que se chama Hampton. E eles são conhecidos para o Brink's lock security. Então, agora, porque de essa partnership, agora eles construíram o Benji Lock line. Então, você tem o original e agora é expandido para o travel. Então, você sabe, agora quando você vai para o Brasil e tudo. TSA-approvado, então eles não vão tirar o seu luggage. Eu tenho esse cara aqui. E aí, eu vou te dar um. E aí, então, por aí, esse ano, nós ganamos dois awards para o novo nome, chamado o Sport Lock. Mas, na verdade, é o fitness e o esporte, você sabe, para o que, mas também para o que. E também para o acesso. E aí, que foi um grande tema que muitos me disseram. O que acontece quando as pessoas, você sabe, não me conhece ou ou me conhece. Então, isso é perfecto. É o único Benji Lock right now that actually makes a sound to activate it. And it will give you a sound as well if it needs to be, you know, recharged and all that. So, I'm very, very happy because it's such a big community that people tend to forget about and you can't. So, excited. How many locks you have in your line of production now? Well, now we have three different locks. Each of them come in four different colors, which is great. And then the same technology, it goes to a bike lock, which is over there. Fingerprinting key, which is a great product, very sturdy and all that. And then the same technology into the door. So, now you have your door locks for the home. And, you know, the beauty again, as you saw me back in 2017, it's not connected. There's no app, no phone needed. It's very personal. So, for you, your partner, your kids, whoever you want to do it. And that's always been the goal for now. Yeah, good. But I believe, I believe there are things that don't really need an app. So, it's perfect as it is. Yeah. So, it works fine. It has the functional ability that we need to do. And that's all. I can have an app. It's good. Of course, it's good. But some people are talking on mobile first to develop some connected IoT. And I don't know if you need that. You, you see this. You, you don't that. So, now we have a good product in the market already. Yep. So, you were a star of the television product. Just a regular guy. Like, you know, I'm, like, like I always say is that, you know, you have to be persistent. Yes. Patient, because things don't happen overnight. For some people do, which is great. But for some, it don't. So, this has been since 2014. Building it for three years. Then a prototype. Coming here. Going back home. You don't know what's going on. And then it's that journey that you can't quit. Same as what you're doing right now. You just got to keep it going. And things will happen, you know. And so, you're a true testament of that. We're here. You're here. You made it. We all made it. And I'm just glad to be with you today. Man, thank you very much. It's a very pleasure to be here with you. Any time, my friend. Congratulations, my friend. Appreciate it. It's been a while, my friend. It's been a while. Yeah. Too much time, huh? Yeah.